Música Pouco mais de 37 mil habitantes vivem em Amargosa, município com cerca de 430 km², localizado na mesorregião do centro-sul baiano. Música A cidade dos Jardins, como por muitos é conhecida, tem fama nacional quando o assunto é São João. Atualmente, mais de 100 mil pessoas desembarcam por aqui no período, lotando hotéis, casas e até mesmo cidades-circo-vizinhas. A estrutura é grandiosa e impressiona sempre na companhia de uma musicalidade que agrada a todo mundo, respeitando as tradições nordestinas e o bom e típico forró. Outro ponto bem importante que costuma frequentar as fotografias de quem visita Amargosa é a bela catedral Nossa Senhora do Bom Conselho. De edificação imponente e repleta de detalhes que evidenciam sua grandiosidade, faz parte da rotina do povo local e tem uma importante contribuição histórica com a cidade que muito orgulha a sua gente. Em 1855, foi criada a paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho de Amargosa. Na época, já existia uma pequena capela que era localizada na Praça Cônego Francolino, hoje Praça Iracicíuva, onde está a estátua do Cristo. E essa estátua foi feita por um artista baiano, Pedro Ferreira. Então, naquele lugar, havia uma pequena capela que deveria ter sido construída por volta de 1840. Com a criação da paróquia em 1855, a Igreja Matreis funcionava nesta igreja. Porém, sendo uma igreja de Edoubão, ela estava por demais estragada com o tempo. Daí, em 1894, concebeu-se a ideia de construir uma nova igreja matriz. E a localização foi exatamente aqui onde nós estamos. Porém, a construção não foi adiante. De tal forma que, vindo um outro vigário para Amargosa, um outro padre, o Cônego Francolino, José Francolino, ele, então, resolveu levar adiante a construção. Fez uma solenidade de lançamento de uma outra pedra e começou a construção em 1917 e concluiu em 1936. Já foi um outro padre. Bom, já dei uma passeada aqui pela Praça da Catedral, no centro de Amargosa. Aqui fica a prefeitura, bancos, comércio, um antigo clube, claro, essa belíssima catedral que está aqui atrás. Já comecei a me ambientar com a cidade e encontrei alguns telespectadores nossos caminhando por aqui. E um logo me disse o seguinte, Matheus, vá lá na Praça do Bosque e procure o Bar do Osmar. Eu falei, mas por que eu vou procurar o Bar do Osmar? Aí falaram o seguinte, lá tem uma cachaça chamada Cachaça Babilônia. A gente sabe que você gosta da cachaçinha. E vai ser bacana porque você já vai se ambientar mais com a nossa cidade. E como eu sou uma pessoa obediente e eu não posso deixar de atender a esse chamado, a gente sai dessa praça, da Catedral, vai lá para a Praça do Bosque, porque eu quero conhecer essa figuraça, o Osmar, que já tem esse bar há 42 anos e faz esse destilado muito famoso. Só que no caminho, que tal a gente compartilhar mais imagens de Amargosa com vocês? Esse cantinho tão bonito da nossa bairro. Dizem que na cidade todo mundo já ouviu falar Natal, Babilônia. Uma cachaça repleta de representatividade e que já há muito tempo é fabricada pela família do Osmar. Essa figuraça aí. A cana, matéria-prima do produto, é plantada na mesma fazenda, no interior rural de Amargosa, já há muito tempo. É lá também que ela é moída, destilada e envasada, para depois ser distribuída aos fiéis clientes. O ponto de encontro da turma é no seu icônico bar, na esquina da Praça do Bosque. Aqui, além da branquinha, destaque para alguns itens antigos, que ajudam a contar um pouco da história do seu estabelecimento. E tantos elementos assim sempre inspiram uma boa prosa. Estava na praça, mas já corri para o bar do Osmar, grande Osmar, satisfação conhecê-lo. E eu vim para cá porque o carro disse aqui, ó. Me falaram da cachaça Babilônia, que é uma cachaça que já faz parte da cultura aqui de Amargosa, porque já tem muito tempo. Tem quanto tempo de bar do Osmar? O bar do Osmar tem 42 anos, certo? E sempre funcionou nesse lugar? Sempre funcionou nesse lugar e a construção do prédio foi feita por a gente, sabe? Agora a cachaça tem 20 anos fazendo cachaça. A minha família tem mais de 100 anos na cultura da cana-de-açúcar. E para fazer uma cachaça boa é preciso que tenha a cana despalhada e saiba tratar do caldo bem peneirado. E para fazer uma cachaça boa é preciso que as pessoas venham fazer todo o processo com precisão, certo? Perfeito. Inclusive, a gente, antes de vir aqui, nós demos uma passadinha lá no seu sítio, pegamos umas imagens e a gente viu esse seu cuidado com a plantação, com a cana, com todo o processo produtivo. Mas o que é que faz da cachaça Babilônia tão famosa? Quando a gente disse que a gente vinha gravar em Amargosa, um monte de gente falou que tem que ir no Osmar tomar a cachaça Babilônia. Por que dessa fama? Porque nós trabalhamos certo, peneiramos bastante o caldo e usamos lenha seca e todo o processo é feito com dedicação, é feito com precisão. Então a fama é porque a cachaça é boa. É boa. Agora eu preciso experimentar essa cachaça para saber se a cachaça é boa. que eu vim em Amargosa, vim no Badoso Mar e não tomar a cachaça Babilônia, eu não vim nem em Amargosa. Vamos ver a cachaça. Agora o seguinte, antes de tomar, você me disse que tem o jeito certo de tomar a cachaça, que tem uma ciência. Como é que é? Para degustar uma boa cachaça, é preciso que a gente tome algumas decisões. Algumas decisões. Primeiro é se concentrar e olhar bastante para o copo. Ah, tem que olhar bem para o copo. E dar o gole e deixar que o gole vá até as bochechas. Depois trazer ao meio da língua e esperar que ela desça. Quando descer, venha os lábios, passando a língua e amassando os lábios para sentir os sabores da cachaça adocicado, amargo e azedo. Pronto. Uma aula aqui de cachaça com o meu amigo Osmar, diretamente do Badoso Mar. É Praça do Bosque, é essa? É Praça do Bosque. Na Praça do Bosque, o Badoso Mar, 42 anos fazendo cachaça. Vamos brindar uma cachaçinha aqui. Se brinda a cachaça também? Saúde, brinda. Brinda também, né? Coisa boa, alegria. Deixa eu brindar a fone também para não secar também, né? Saúde para a gente. Então, primeiro, eu tenho que olhar para a cachaça. Depois de dar o gole. Olhar bem para ela. E deixar que ele vá até as bochechas. A bochecha. Trazer ao meio da língua e se preparar para descer. Para descer. Quando descer, venham os lábios, passando a língua nos lábios e amassando os lábios um ao outro. Pronto, então vamos lá. Olhei para ela, vi que esse vai dar casamento aqui, agora. É bom, né, rapaz? É bom, demais. A tal da cachaçinha é um negócio bom demais, viu? É feito imediato. Moço, o povo me encontra na rua, os mais em Salvador, e fala, moço, você bebe mesmo a cachaçinha lá do programa? O que é que tem aqui dentro? Não é cachaça? É cachaça. Tem gente que pensa que eu boto água aqui, ó, pra beber, rapaz. Ah, não. Tem aqui? A cachaça é pura. Cachaça pura nós colocamos aqui no copo, viu, senhoras e senhores? Bom, já vim aqui, já fui na praça, já falei dos tempos. São João da cidade, já tomei sua cachaça, acho que agora eu posso começar de fato minha reportagem, né? Pois é. Agora já estou batizado já. Preparado. Preparado mesmo pra batalha, né? É isso. Ó, um abraço forte pra você. Com a satisfação. Obrigado por me receber tão bem aqui. E vamos terminar dando outro golinho? Vamos sim. Vamos terminar dando outro golinho, brindando com o amigo Osmar e preparando pra tomar a Babilônia. A gente segue desbravando e conhecendo a Amargosa, porque tá cheio de coisa boa no programa de hoje. Bom, agora a gente segue nesse trecho rural aqui de Amargosa até a comunidade Trapiá, Rio Verde. Lá vive a dona Glorinha, uma benzedeira, uma rezadeira muito conhecida aqui na região. São muitas as pessoas que se deslocam por esse caminho rural em busca da religiosidade, da fé, da oração dessa mulher. E também é em busca disso que a gente agora começa a cortar trecho. Daqui a pouco eu apresento essa história pra você. É nesta casa simples, num canto rural afastado e rodeado por algumas montanhas, que vive Glorinha, uma mulher de marcas, conhecida na região pela força da sua fé. São muitas as pessoas, de todas as partes do Brasil, que vêm de longe em busca dos conselhos da sábia mulher. Em sua propriedade, além da moradia, uma pequena igreja que guarda diversas imagens e uma outra edificação que serve de acolhida. Ao explicar um pouco do que faz, a benzedeira cita a energia e a fé como pilares da sua vida. Esse lugar aqui é um lugar da paz, é um lugar muito sagrado, boas energias. A reza que eu faço para as pessoas é uma oração protetora. As pessoas vêm todas e ficam aqui, eles dão bem aqui. Dão conselho, uma palavra amiga, sigam o caminho do bem, não do mal, ajudar as pessoas, faço campanhas, ajudar as pessoas que precisarem. Aí vem muita gente aqui. Tanto ajudar, buscar uma palavra quando está em desespero, para vir para dar uma ajuda. Vamos falar comigo para as casas, a família. Após conversarmos bastante e entendermos um pouco de como é a sua rotina, Glorinha convidou o nosso repórter cinematográfico Chocolate para receber a sua bênção. Com pequenos pedaços de um ramo de uma árvore nativa, ela conduz a oração, fazendo com que os galhos formem uma espécie de arco de proteção, ecoando pedidos verbalizados para que a vida seja regada de boas energias. Agora a dona Glorinha está vindo aqui no lugar onde geralmente ela faz a reza em quem vem até a sua casa. É uma espécie de um palco, de um altar. E agora chegou a minha vez de sentir um pouco dessa energia tão tradicional aqui nessa região. E agora chegou a minha vez. Eu aposto que você de casa, olhando essas imagens, já ficou com água na boca, não é? Diz aí, comidinha caseira, preparada no fogão de lenha, tem ou não tem um sabor especial? Estamos na comunidade da Lagoa de São João, núcleo rural de Amargosa. Aqui, Anália Santos toca a vida de forma tranquila, com amor pelo canto que vive. Em sua cozinha, a simplicidade dá o tom das delícias que são preparadas, segredos regados à tradição e passados de geração em geração. Menino, isso aqui é uma rabada de boi, né? É tradicional aqui da comunidade, o pessoal procura muito, sempre assim, tempo de festa, São João, né? Eles mandam fazer essa rabada e eu faço do meu jeito. O tempero é da horta mesmo, a gente tem a hortinha ali, tudo natural. Foi aquele programa das cálitas, entendeu? Que ensinou a gente a fazer a horta, tudo cercadinho, tudo limpinho, tudo do nosso jeito. Aí a gente já tira de lá os próprios temperos para fazer o rabo de boi. O rabo de boi. E o povo gosta da rabada que a senhora faz aqui? Gosta, gosta, procuram sempre. Quando eu tenho tempo, eu estou disposta. No cardápio do dia, a típica rabada, prato muito consumido por todo o interior nordestino. Cuidado total em cada detalhe para um resultado final que agradou bastante a nossa equipe. Bom, agora chega aquela hora do nosso programa que todo mundo gosta, viu, dona Nália? E que o povo fica assim babando, vendendo a mochila, sempre a mesa da gente da nossa Bahia. Como é que é o nome dessa comunidade? Lagoa de São João. Lagoa de São João. E a senhora já mostrou ali na beirada do fogão, já contou os segredos do preparo dessa rabada, que é uma rabada falada aqui na região. O povo gosta da tal rabada. Quais são os temperos que tem aqui, dona Nália? Ah, isso aí é cebolinha. Cebolinha. O quento. Tem alecrim aqui, não tem? Alecrim é o que dá o aroma. Ah, o alecrim é o segredo, então. É o segredo, é. Então quem quiser fazer uma boa rabada, colocar alecrim, fica bom. É tudo isso. E essa salada bonita aí? Ah, isso aí, e é tudo da horta, viu? Ah, é do quintal isso aí? O alface, a cenoura, a beterraba, tudo é da horta. Até o ovo ali, a que tá... É a codorninha daqui também. Criação daqui. Então literalmente essa salada é uma salada caseira. Agora eu tô com medo é de uma coisa, viu? E natural. Eu tô com medo é dessa pimenta aqui. É forte? É só comer um pouquinho só. Mas é forte? É forte. Muito forte ou pouco forte? Como eu não gosto de pimenta, eu acho muito forte. Muito forte. Mas pra quem gosta, tá pouco forte. E isso aqui é o quê? Isso aí é o tradicional, licor de genipapo. Licor de genipapo. Eu fico assim, dona Anália. Eu chego na casa do povo, o povo logo bota cachaça em cima da mesa pra mim. Eu acho que eu tô com uma fama muito... Cachaça é uma coisa, licor é outro. Mas licor é feito com o quê? Não é com cachaça? Com cachaça, mas ele tem a mistura da casa do genipapo. Mas tem cachaça aqui. E o açúcar. E a senhora toma um pouquinho? Não, não. Licor não. Não toma licor, não. Mas rabada a senhora come. Rabada é como. Deixa eu ver aqui. Opa, é emoção, viu, dona Anália. Deixa eu botar isso aqui pra senhora. Deixa eu escolher isso aqui pra mim. Usar acompanhamento, depois a gente coloca, viu, gente? Calma agora que a cara disso aqui tá bom. Meu amigo. Vamos aqui agora começar os trabalhos. Rapaz, uma rabadazinha. Você de casa? E aí, você? Cachaça da rabadazinha? Rapaz, não tem coisa melhor não, viu, rapaz? Deixa eu ver aqui. Vamos comer esse trem aqui, dona Anália. Rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Dona Anália. Boa, viu? Mas não é pouco boa, não. Pouco que ela fica cremosa assim, é o quê? Não, é o temperinho mesmo que a gente gosta. Rapaz. É, o colorau. Eu não uso também estrato e tomate, essas coisas só. Eu tô apanhando aqui pra... Mas, rapaz, que negócio bom, viu? Peraí, deixa eu brigar mais aqui, viu, chocolate? Porque tem que sair mais carne aqui desse negócio aqui, rapaz. Mas tá muito boa, viu, Dona Anália? Não é pouco boa, não. É muito boa. É muito boa. Muito boa mesmo. Pena que o tempo foi pouco. Não, o tempo foi bom demais, mano. Você é doido. Vem cá. Tem quanto tempo que a senhora faz isso aqui? Ah, muito tempo. Uns 20 anos que eu comecei a... Uns 20 anos já fazendo rabada. É. Rapaz, que negócio bom, viu? Pega aqui minha mão. Parabéns. Obrigada, obrigada. Ah, a pimenta, a pimenta, a pimenta. Peraí. Acho que eu quero arroz. Peraí, quer arroz? Bota um arrozinho, moça. Bota arroz, peraí. Eu tô é brigando com essa rabada aqui, pra ver se sai um pedaço aqui. É, eu também acho, né? Peraí, daqui. Vamos ver se essa pimenta aqui tá muito forte. Pouco molho, tô dizendo. Eu ia pegar logo assim, assim é muito, no caso. É muito. Ah, então eu vou pegar mais. Isso. Se você gostar, você bota mais. Ah, e o licor, eu não bebi o licor não. Deixa eu ver aqui. Uhum. A pimenta é boa. A pimenta é boa. Na fonte aqui, pra não secar, né? Uhum. Licor de reino e papo, salada da roça, pimenta, arroz, rabada. Agora vocês vão me dar licença, que é ao lado da minha amiga, dona Anália. Nós vamos agora, ó, merendar. E os nossos caminhos aqui pro Amargosa só continuam. Satisfação atrás de satisfação em conhecer esse pedacinho da nossa Bahia. Bora comer, né? Sejam todos bem-vindos. Bora jogar duro aqui agora, né? Bora. Vamos botar um arrozinho aqui também. Agora é nós. Agora é nós. Amargosa do forró, da alegria junina, do rastapé, da praça cheia de gente feliz e animada. Terra dos jardins, das belas praças, da catedral. Amargosa da fé e religiosidade diversa, plural e respeitosa. Terra de gente do bem, dos temperos marcantes, da comida farta, da simplicidade saborosa e cordial. Um daqueles pedaços de Bahia que orgulha a gente baiana e faz a gente ampliar a certeza que nosso canto é um canto bom de se viver. Música